É para o joelho que eu me deram... Mestre Zacarias! Então! Hoje trouxe as mãozinhas de manteiga, é? Quer dizer, não só desistiu de fazer greve, como também desistiu de tratar bem o material, é isso? Hã? Ah... Sr. Engenheiro... Cheia... Está bem? Está bem, está bem, está bem... Não acredito! Oh, 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 Mestre Zacarias... O senhor só me está a desiludir... Então você deixa cair o material e nem sequer se digna a dar uma das suas famosas respostas, homem!